Oi pessoal, boa noite, né? Eu vou mostrar para vocês o meu café da noite hoje, pessoal. Vem aqui, isso é um miojo, né? Tô aqui nesses povos jovens que tem preguiça de fazer comida, né? Aí com miojo, eu não sei aonde tem esse nome de miojo, porque eu olhei aqui nessa embalagem e a gente só chama de miojo, mas infelizmente, eu sei não, se eu tô enxergando bem. Sei que eu não tô vendo o nome de miojo não, mas a gente conhece aqui por miojo. É uma comidinha rápida, né? Direto não é bom, mas lá de vez em quando é maravilhoso, né? Ligeirinho. Três minutos tá pronto, três minutinhos tá pronto o miojo, né? Então, hoje eu vou, meu café vai ser o miojo. Aí, né, pessoal? Tô aqui. Um pãozinho também. É muito bom. A gente molha no molho, né? Parecendo criança, mas... Vou falar uma coisa pra vocês. Na casa da gente é maravilhoso, pessoal. A gente come de qualquer jeito, né? Porque, assim, eu gosto muito de desafio, mas eu acho que se alguma amiga me convidar pra comer de galfa e faca, pessoal. Não vou comer porque eu não sei, viu? Só sei comer, assim, com a colher. Hoje eu tô comendo com garfo. Já tá enfriando, tá gostoso, né? Hum! Que delícia, pessoal! Faz tempo que eu comprei esse miojo, eu não comi. Aí, hoje, né, eu disse, hoje eu vou fazer. Só tá eu, aqui na minha casa da rua. Meu menino e minha nora foram pra o culto, né? Foram pra casa de Deus, então eu fiquei, né? Aí, eu digo, vou fazer meu miojo, vou tomar meu café, fazer um videozinho pra meu pessoal. Hum! Delícia! Hum! Hum! Quero também, né, pessoal, conversar com vocês um pouquinho, falar, mostrar esse lindo prato pra vocês. Antigamente, essa louça era muito querida, e só compraria um prato desse quem podia, né? Tinha o prato, tinha a xícara, tinha a travessa, tinha bastante coisa, né? Tudo dessa, dessa qualidade aqui. Eu não tive na casa dos meus pais, a gente não pôde comprar. Isso era uma louça muito caríssima na época, deu criança, né? E quem tinha um prato desse, e a casa que tivesse prato, travessa, xícara, era considerado rico. Mas, hoje em dia, né, as pessoas mais antigas, quem guardou, ainda tem. E aqui na minha casa tem. Bom, bom demais, pessoal, só tá faltando mesmo. Um cafezinho, sabe? Mas, o miojo, o pãozinho tá uma delícia. Pois é assim, meu povo. Quem não for inscrito no meu canal, se inscreva, curta, comente. E, fale aí quem gosta de miojo. É uma delícia, assim, lá de vez em quando, né? Direto não. Mas, lá de vez em quando, é muito bom. Miojinho com pão. Pois é assim, meu povo. Até o próximo vídeo, né? Se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.